Mais um menor da zona oeste par Quebrado onde os moleques são mais liso que o Neymar De nave zera, mais de dez mil de som No baile de favela, nós estourou o Xandão Olha essa gata, que delícia, que corpão Do baile pro resumo, debaixo do edredom Hoje é nóis, amanhã é nóis de novo Nós tumulto a tudo mesmo, passando sufoco Cheguei de nave veloz, mas mais pop, quer colar com nós Chora boy, no baile o bonde destrói Jorge no beat, o menor na voz Chora boy, cheguei de nave veloz Mas mais pop, quer colar com nós Chora boy, no baile o bonde destrói Jorge no beat, o menor na voz Chora boy Mais um menor da zona oeste par Quebrado onde os moleques são mais liso que o Neymar De nave zera, mais de dez mil de som No baile de favela, nós estourou o Xandão Olha essa gata, que delícia, que corpão Do baile pro resumo, debaixo do edredom Hoje é nóis, amanhã é nóis de novo Nós tumulto a tudo mesmo, passando sufoco Cheguei de nave veloz, mas mais pop, quer colar com nós Chora boy, no baile o bonde destrói Jorge no beat, o menor na voz Chora boy Cheguei de nave veloz Mas mais pop, quer colar com nós Chora boy, no baile o bonde destrói Jorge no beat, o menor na voz Chora boy Chora boy Jorge no beat, o menor na voz